Quem faz é o tetona, sai da frente que é pedrada Desce, desce, desce e vai em baixo, Kika vai em baixo Sobe, vai em baixo, tá no abunda forte, no quinto crush do contato Ela só tem 16 anos e já ilude pai de família Só tem 16 anos e já ilude pai de família Fudeu meu psicológico, eu quero acabar com a minha vida Desce, desce, vai em baixo, sobe, vai em baixo Então cê tá tão violento que eu vou impactar qualquer dia Desce, minha filha, tobe, minha filha, dá um setão violento que eu vou impactar qualquer dia W, A, W, A, treta, treta Quem faz é o tetona, sai da frente que é pedrada Essa menina é terrível, aconselha a tomar cuidado Tá apaixonando o vagabundo, só com beijo e abraço Correndo de compromisso, sem tempo pra namorada Ela é bora, vai em baixo, Kika vai em baixo Ela só tem 16 anos e já ilude pai de família Só tem 16 anos e já ilude pai de família Fudeu meu psicológico, eu quero acabar com a minha vida Desce, minha filha, sobe, minha filha, dá um setadão violento que eu vou impactar qualquer dia Desce, minha filha, sobe, minha filha, dá um setadão violento que eu vou impactar qualquer dia E aí Guilherme LK, rei do lança, lança a busca pra caralho E aí Guilherme LK, rei do lança, lança a busca pra caralho E aí Guilherme LK, rei do lança a busca pra caralho